Como se tornar um gestor de milhas que gera sucesso para o teu cliente? Pessoal, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou mostrar para você os nove passos, começando do zero. Marrone, só vendia passagens, nunca ouvi falar nesse negócio de gestão. Estou do zero, caí nos vídeos aqui no teu YouTube. Como é que eu faço? Vou te mostrar então. Não estou falando de vendas, não estou incluindo a parte de vendas, não estou incluindo marketing, não estou incluindo funil. Estou falando para você gerar resultado para o teu cliente, beleza? Então vamos junto, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, eu gosto de separar em três caminhos. A geração de milhas, é você se tornar um especialista em geração. Você se tornar bom em multiplicação. E você se tornar bom em emissões. Se eu fosse colocar um extra aqui, eu colocaria planejamento, porque também é importante, tá? Então você vai ter quatro etapas, tá? Se fosse uma formação, a gente passaria por quatro etapas, tá? Obviamente, a primeira e a penúltima é muito, muito mais importante, mas são quatro etapas do início ao fim. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Provavelmente, você... As pessoas que vão te procurar vão ter dificuldades com cartão de crédito. Ou seja, você vai ter que gerar resultado para elas em relação ao cartão de crédito, tá? Não é difícil. Vejo gente que fica, né, querendo comprar curso caro para aprender cartão. Não. Cartão de crédito é você entender o básico, aprender a fazer conta e entender a realidade do teu cliente, tá? Não é sair pedindo para o médico abrir uma conta em tal banco. Não, cara, ele não vai abrir. Ele já tem ali uma boa relação. É só você melhorar ali dentro, tá? Porque, querendo ou não, cartão de crédito é muito score, é muito comprovação de renda, é investimento, tá? Não tem uma grande mágica que dê para fazer, tá? Então, primeira coisa é ficar bom em cartão de crédito. Depois, você vai ficar bom em compras, tá? Compras planejadas, compras bonificadas, compras que você possa gerar milhas. Muitas vezes aí, ó, tranquilamente, duas, três vezes mais do que compra com cartão, né? Então, aqui tem uma boa sacada para vocês, tá? Depois, a gente vai falar sobre clubes. Clube, gente, a maioria das pessoas que entram, né? Que viram meus clientes de gestão, eles já têm um clube assinado e uma das primeiras coisas que a gente faz é cancelar o clube deles, tá? Uma das primeiras coisas. Então, assim, você vai ter que ficar bom nisso aqui em questão de números, em questão de fazer conta. Muita gente não faz conta, tá? Você precisa fazer conta. Se você não sabe fazer conta, se você não gosta, você não tem como ser um gestor. Mas isso você aprende, tá? Nós, aqui na formação, entregamos tudo pronto. Planilha pronta, tudo, tudo, tudo pronto. É só você executar. Até a ficha de atendimento é pronta. É só você pegar a tua fichinha e ir preenchendo o checklist, tá? Depois, a gente vai falar sobre compra de milhas, para você entender por qual o valor que você tem que comprar, quais são as promoções que você entra, como é que funciona essa compra na prática, quantas contas você vai usar, tá? Então, a geração de milhas. Cartões, compras, clubes e compras de milhas, tá? E aqui eu estou falando do zero. Marrone, eu já entendo de cartão. Então, você já tem menos itens aqui. Cara, eu já compro coisas planejadas. Menos itens. Cara, eu já entendo de clube, tem a planilha. Menos ainda, tá? Estou falando do zero. Transferência não é difícil, mas é importante para você entender quais são os parceiros fortes, tá? Porque nem todos são, tá? Não é, por exemplo, o cartão do Itaú. Gente, o cartão do Itaú, ele não é muito bom, tá? Essa é a verdade. O cartão do Itaú, ele não é muito bom, independente de qual cartão, né? Só que a pessoa que tem cartão do Itaú, ele é um grande parceiro da Latam. Então, muitas vezes, um cartão do Itaú é melhor que um cartão do Santander falando em Latam. Então, você precisa entender essas regrinhas aí, tá? Depois de você passar por quatro itens de geração, a gente vai para a multiplicação. E depois, três de emissões. E aí, assim, resumidamente, né? Porque isso aqui é o grosso da coisa, nós estamos falando de emissões nacionais, emissões internacionais e tabela fixa, tá? Estamos falando de três itens. Nacionais, internacionais e tabela fixa. Você entendendo isso, você está pronto para emitir passagem para qualquer cliente, tá? Restante é história. E para somar tudo isso, você vai precisar aprender a criar plano de viagem. O que é um plano de viagem? É pensar na viagem de trás para frente. É pensar na viagem do dia do embarque até o dia atual. Por quê? Porque daí vai entrar sala VIP, vai entrar aluguel de carro, vai entrar tudo o que precisa entrar, tá? Então, é interessante que você entenda esse processo aí para que você possa usar isso como teu benefício. Então, assim, eu separei aqui, tá? De forma, como eu disse, resumida, nove itens que você, para se tornar um gestor de sucesso para o teu cliente, deveria fazer. Como eu disse, não estou falando gestor de sucesso financeiro. Ah, Marrone, eu ganho bem. Ok, ganhar bem pode ser que você é um bom vendedor, mas talvez você não está entregando resultado para o teu cliente, tá? Você precisa entender como gera, como multiplica e como emite, né? Que é o que o teu cliente quer. E esse mercado de gestão de milhas, ele tem muita desconfiança, tá? Por parte do cliente, porque o cliente, ele só vai ver o resultado quando ele sentar no avião. Até lá é promessa. Cara, eu estou lá, paguei um magrão lá, mas assim, ó, não sei. Agora, comprou a passagem, ó, acho que vai dar certo. Cara, estou indo viajar. Opa, agora deu certo. Entrou no avião, fechou. Voltou da viagem, agora sim, tá? Então é importante você entender essa diferença aí, tá? Quando a gente fala aí de gestão de milhas, a gente é você cuidando das milhas de um cliente. Milhas, pontos, o que for, tá? E aí você faz tudo por ele. Pode pegar a senha, pode deixar a senha com ele, isso é muito tranquilo, tá? Mas assim, o mais importante é que você tem que entender, você tem que saber como dar resultado. Hoje, para conseguir fechar cliente, gente, eu utilizo um formulário e utilizo uma planilha, né? Já mostrei para vocês aí. Uma planilha, deixa eu ver se eu localizo elas aqui que eu mostro para vocês. Uma planilha de simulação, tá? Com essa planilha, eu sei qual resultado eu posso gerar para o meu cliente antes de começar o trabalho com ele. Olha só. Eu preencho aqui, ó. O que ele vai estar fazendo, qual é o orçamento dele de viagens, ó. E aí eu sei... Opa, fiz alguma coisa errada aqui. Ó. Eu sei quantas milhas eu vou gerar para ele no ano. Nesse caso aqui, ó. 657 mil milhas, tá? Ou seja, eu poderia cobrar desse cara até esse valor aqui, ó. 3.900 no ano, tá? Então essa planilha aqui, ela é mágica, tá? Mágica mesmo. E obviamente a gente ensina ela na mentoria. Se você quer se tornar um gestor de milhas, se você está querendo ir para esse caminho, tá? E realmente fazer dinheiro, podemos te ajudar. Temos a formação, tá? Formação Negócio de Milhas. É uma mentoria aonde você aprende tudo o que você precisa. Passo a passo, mentoria em grupo e individual comigo. Vou deixar aqui para você, ó. Vai estar na descrição, você vai entender, ó. Tudo o que a gente vai fazer junto, ó. Tudo, mentoria em grupo, passo a passo, mentoria individual. Tudo o que você precisa. Tudo, tudo. Sem exceção, tá? Para que você comece na sua carreira de gestão de milhas. Se fizer sentido para você, está tudo aqui na descrição e aproveita os últimos dias de desconto, tá? Um abraço, até mais e valeu! Tchau, tchau. Obrigado.